O pedido de remissão no valor do imposto pode chegar até 75% da tarifa. O benefício é válido para aposentados e pensionistas que têm um imóvel próprio ou alugado, mas que recebam no máximo até dois salários mínimos. Os interessados devem procurar o atendimento na Secretaria da Fazenda, no prédio da Prefeitura, entre as 9h da manhã e 4h da tarde. O prazo para requerer o desconto termina na próxima terça-feira, dia 12 de junho.